Me desmanchando em poesia, me embriagando em todos os bares E eu de novo me afogando a maresia, me levo embora a maré De volta aos mares, de volta aos males Rejeita o corpo a cor, revolta dos males, males E quer fazer poesia, mudar o mundo com suas frases Tipo um Bob Marley Dor de cabeça, não tem analgésico Me dizem, eu morrei na cruz de Jesus salvador É errado também, porque ninguém me salva da dor Não se pode matar e falar de amor Clamou de paz, chega de dor, Cristo Pai o Redentor Libertar-vos os mais puros que não merecem esse horror Meu corpo chorou, me pendia o meu mundo de ilusão De achar que sua criação tem salvação E aí, tem salvação sim